Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma seleção de jogos aqui do canal Trazendo dessa vez pra vocês os 10 melhores jogos gratuitos da semana Já vai deixando o dedo no like e se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, todo dia tem vídeo novo aqui no canal Então esteja aqui amanhã pra poder assistir Pessoal, hoje tivemos 3 vídeos Vou estar deixando os últimos 2 vídeos que eu postei aqui na descrição É importante demais que vocês assistam Postei 1 top jogos e 27 jogos de aplicativos que estão gratuitos por tempo limitado Dá uma olhada, vai estar aqui na descrição É isso daí, então deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo Iniciando a nossa seleção em 10º lugar com o game Candy Crush Friends Esse jogo foi lançado essa semana, mano A galera já está jogando bastante, então eu resolvi trazer nesse vídeo pra vocês Vamos iniciar aqui a fase 3 Eu acho que vocês já devem conhecer como funciona o Candy Crush Aqui nesse game a gente tem que encontrar os animais que estão por trás desse vidro, mano Tem um vidro aqui, como a gente pode ver, tem um cubo dentro de outro cubo Então a gente tem que eliminar o cubo de dentro Vamos lá, vamos tentar ser o mais rápido possível, ó Beleza Boa Vamos lá Vamos ver se a gente acha um animal aqui, mano Vai ser complicado, hein Caraca, velho O negócio já está ficando complicado pra mim Aqui Beleza Achei aqui o primeiro animal E vamos lá, ó Mais um Achei o segundo E assim a gente vai jogando, a gente tem que achar um total aqui de 8 animais nessa fase E esse é o game, um game sensacional Vamos agora para o nono lugar Em nono lugar temos o game World of War Vamos clicar aqui A gente tem os capítulos pra poder fechar o jogo Tem aqui o segundo capítulo Vamos iniciar o segundo capítulo Vamos ver se a gente consegue passar dessa fase Essa arma que eu estou utilizando Infelizmente não dá pra eu comprar outra arma Mas vamos que vamos Aqui nesse capítulo a gente tem o objetivo de matar o cientista Ele está lá no outro lado do mapa Então a gente tem que passar por diversos soldados até chegar a ele Vamos lá então, galera Vamos virar aqui Eu particularmente gostei demais desse jogo Achei um jogo muito bom Vamos lá então, mano Deixa eu voltar Dar a volta, ó Passar por aqui de chavado Sem ninguém me ver Agora já vou mirar Eu estou de 12, velho Acho que isso daqui é 12, hein Aqui, ó Acertei o primeiro Acertei o segundo Boa Matei os dois primeiros aqui Agora vai começar a aparecer soldados, mano Boa Matei mais um Vou me esconder aqui Boa Mais um aqui, ó Atira Beleza Cara, o cientista está lá do outro lado Olha essa quantidade de soldados que tem vindo pra cá Enfim Esse é o estilo do jogo É um FPS muito maneiro de tiro Vamos agora então para o oitavo lugar Em oitavo lugar temos o game simulador de direção multiplayer Vamos iniciar aqui então uma corrida Esse carro aqui é o carro que eu estou utilizando Infelizmente não dá para eu comprar um carro novo Tem vários carros delegados aqui para vocês comprarem Enfim Eu vou utilizar esse carro mesmo Deixa eu botar aqui Eu boto o modo corrido ou o modo clássico, mano Vamos iniciar aqui o modo clássico Vamos embora Está iniciando aqui o modo clássico E pessoal Esse modo a gente tem uma cidade imensa aqui para poder estar explorando E tem diversas rampas para você pular e tudo mais E tem uma galera aqui correndo, mano Vamos lá Vamos acelerar daqui Deixa eu ver se eu consigo achar uma rampa da hora Para poder estar pulando, velho Vamos embora, vamos embora Olha só as montanhas que tem aqui para a gente pular Bora Nossa, mano Olha isso Será que cai em pé? Ah, mano Meu carro virou, cara Não acredito Volta Não vai dar Eu vou ter que iniciar Eu vou tentar fazer uma parada Eu acho que não vai dar certo, cara Eu acho que não vai dar certo Vamos lá tentar pular Na maior rampa que a gente tem Que é essa daqui Infelizmente eu não vou pegar um embalo muito bom Mas Está beleza Eu queria pular em cima daquela casa, mano Mas enfim Esse é o game e vamos para o sétimo lugar, pessoal Em sétimo lugar um game que acabou de ser lançado também Beach Street Vamos iniciar Pessoal, um jogo de luta sensacional, cara Feito em pixel Vamos lá no nosso personagem Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para eu poder alterar Mano, eu não vou mudar nada Vamos voltar direto e vamos jogar Iniciando mais uma fase E vamos que vamos, pessoal Tem aqui os nossos inimigos para a gente ir batendo Ô, louco, mano Mano, eu estou com um negócio de defesa, cara Como os caras estão conseguindo me acertar Mas vamos lá, ó Boa Vamos batendo aqui Mano, eu não sei o que que dá nos criadores, cara Eles fizeram Sei lá, não sei se isso aqui é raposa Se é um lobo Que a gente tem que bater Mas beleza, mano Vamos batendo aqui Caramba, velho O negócio está ficando louco O cara está nível 3 já, mano Eu espero que não apareça inimigos Sei lá, nível 5, 6 Porque já está ficando complicado O bagulho está ficando louco Boa Dei um chute aqui Já peguei do outro lado E vamos batendo Eu curto demais esse estilo de jogo Que você pode jogar assim De forma rápida, né Não é muito complexo Vamos passando aqui Mais inimigos para a gente ir batendo Vamos usar o ataque especial Vamos ver, ó Ah, mano Peguei um só Para mim dava para pegar uns 3 ou 4, velho Só em um especial Mas enfim Esse é o game Vamos agora então Para o sexto lugar Em sexto lugar Temos mais um jogo de luta Chamado Feast of Rage Vamos iniciar aqui Mano Eu curti demais o jogo Eu estou aqui na segunda fase Cada fase é extensa Para caramba, mano Vamos continuar aqui então Na segunda fase Vamos ver Se a gente consegue passar Estamos aqui Com o nosso personagem Tem aqui os direcionais Para a gente movimentar ele Espera aí Que agora o bagulho vai ficar louco Passei Ah, não acredito Calma Passei, ó Boa Aqui já aparece os inimigos Para a gente ir batendo E pessoal A avaliação desse jogo Aqui na Play Store Está sensacional, mano Se eu não me engano Está 4.8 E tem um total De 16 mil Avaliações, mano Bastante avaliação Para o jogo Velho Vale a pena Para caramba, mano O jogo é muito divertido Mano Esse cara de cabelo roxo Ele é o primeiro inimigo Que aparece no jogo E ele é forte Para caramba E agora Vou começar a treta, hein Vai começar A aparecer Esses malucos Cabelo roxo, mano Vamos lá Vamos lá Está tranquilo, mano Até agora está fácil Tranquilinho Conseguiu passar de boa Enfim, pessoal Esse é o game Vamos para o quinto lugar Em quinto lugar Frontline Fury O jogo feito por fases também De FPS Mano Vamos lá A gente tem como objetivo Aqui nessa fase Matar 4 guardas Vamos ver se a gente consegue Eu só tenho essa pistola Infelizmente Eu queria muito Uma metralhadora Mas eu não tenho dinheiro Eita O cara já está me mirando, mano Ah, maldito Espera Mano O tiro O tiro estava na cabeça Não matou o cara, mano Você é louco Matei Matei o primeiro Estou com 13 de vida, mano Vai ser praticamente impossível Eu passar dessa fase Calma Fica assim, ó Na hora que o cara aparecer Já vai levar, mano Matei Faltam dois Para a gente conseguir passar Dessa fase Mas está muito complicado, galera Calma Matei Boa, matei mais um Falta apenas um Que eu não sei onde ele está Ele está aqui, ó Ah, mano Estou com 10 de vida Agora ferrou demais Matei Boa Passamos para a próxima fase Eu não estou nem acreditando, cara A gente fez praticamente o impossível E esse é o game Vamos para o quarto lugar Em quarto lugar Temos o game Extreme Car Driving 2 Segunda versão do game Mano Se liga só No gráfico do jogo O negócio é absurdo, mano Vamos iniciar aqui, então Vamos lá Para mais uma corrida Olha só Os carros que tem Para a gente comprar Cara A quali Mano O gráfico do jogo É muito bom Muito bom Vamos lá, então Iniciar aqui Com o nosso carrinho Humilde, né Eu acho que é uma aposta Vamos lá Iniciar, mano Estamos aqui No Los Salto City Vamos que vamos E a gente tem Como objetivo, pessoal Pegar alguns itens Que estão espalhados Pela cidade Se liga só No nosso carrinho, mano Tá louco, velho Tá louco Vamos lá, então Pegar ali, ó Tem um item aqui já Mano Tem um item lá em cima Como que eu vou fazer Para lá em cima Pegar aquele item Caraca, mano Tá louco Aí, ó Tem vários itens, mano Tem muito item aqui Para a gente poder estar pegando Vocês podem perceber Que o jogo está travando um pouco Acho que eu preciso De um celular melhor Para poder estar jogando Esse jogo Por causa do gráfico Vamos passando aqui Vamos ver se eu acho Mais algum desses Itens por aqui Eu acho que não tem, não Mas enfim, pessoal Olha lá Achei um item verde Vamos passar Só da frente Pô, peguei Peguei aqui mais um item E a gente tem que pegar Esses itens Para poder desbloquear As outras cidades Então esse é o game E vamos para o terceiro lugar Em terceiro lugar Selecionei para vocês O game Sky Chases Eu curti demais Esse jogo Ele é um joguinho De recorde Entre aspas, né Porque a gente tem Os mundos Que a gente tem que liberar E cada mundo desse É extenso pra caramba Então vamos continuar aqui No primeiro mundo Estamos aqui No primeiro mundo O pessoal já tem Alguns inimigos aqui Para poder ferrar a gente Controlamos esse personagem Como se ele tivesse Uma mochila jato, né Você pressiona no lado direito Para ele ir para o lado direito E o lado esquerdo também Para o lado esquerdo E assim a gente vai controlando A gente tem o objetivo De pegar uma certa quantidade De moedas Uma certa quantidade também De diamante Para liberar o próximo mundo E mano Cada fase extensa Pra caramba, mano Vamos subindo aqui, ó Deixa eu subir Aqui na parte de cima Como vocês podem ver Tem uma barrinha De energia Quando você pega moedas Essa barrinha Ela aumenta E você consegue ter Mais energia Para poder estar Utilizando aqui O seu jetpack, né Vamos lá Passei por baixo Ah, estou com pouquinha energia Agora ferrou demais Vamos pegar aqui Essas moedas Cada moeda é preciosa Agora, mano Perdi Infelizmente eu perdi Mas enfim Esse é o jogo Vamos para o segundo lugar Em segundo lugar Selecionei para vocês Pessoal Dragon Ball Z Tenkaichi Tenkaichi Tag Team Eu acho que é assim Que se pronuncia O nome deste game Enfim Por que eu estou trazendo Esse jogo, mano Esse jogo Ele tem um molador De PSP Junto com a ROM Bom Essa versão aqui Foi a versão que eu achei Que não está travando nada O jogo está muito bom Então vou estar deixando Na descrição Para vocês baixarem Vamos então Iniciar aqui Vou botar uma batalha De dupla Para a gente começar a jogar Iniciando mais uma batalha Vamos que vamos, mano Vamos ver se a gente consegue Eliminar O nosso adversário Eu nem vi quem é meu aliado Aqui Mas vamos lá Kid Gohan, mano Tá louco Mano, eu vou ter que carregar energia Eu estou sem energia nenhuma, mano Já utilizei tudo Acertei Carrega a energia Estão me acertando, mano Estão batendo aqui Vou tentar esquivar, mano Calma Caramba, velho Os caras estão apelando demais Deixa eu carregar a energia Vamos lá, vamos lá Agora eu vou cair para dentro, mano Agora eu vou cair para dentro Não carrega energia não, filho Agora Boa Acertei Boa Acertei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Daqui a pouco a gente já ganha, mano Enfim, pessoal Esse é o game Vamos para o primeiro lugar Em primeiro lugar Temos o incrível Animal Crossing Pocket Camp Galera Esse jogo foi lançado recentemente E já está, se eu não me engano, mano 100 mil avaliações positivas no jogo Sério Esse jogo está sensacional Eu realmente não achei Que fosse lançar um dia, mano Animal Crossing para Android Mas vamos lá Vamos iniciar aqui Para mostrar para vocês Como que está o jogo E esse jogo é o seguinte, mano A gente está aqui nesse pequeno pedaço Da nossa ilha E essa parte toda É onde a gente mora E eu estou com o objetivo, pessoal De pegar um besouro, mano Só que eu não estou conseguindo achar nenhum Eu vou ver se eu consigo achar aqui Nesse local Vamos ver, ó Vamos dar uma volta aqui Para ver se eu consigo achar Achei Muita calma Muita calma Para ver se eu vou conseguir pegar Vamos lá Vai, 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 vai Peguei Boa, mano A gente pode pegar também Aqui Borboleta Peguei também Boa, boa Vamos voltar então Para ver agora Qual vai ser a nossa próxima missão Acabei de entregar Aqui para o cachorro besouro, mano Vamos ver o que vai dar Eu acho que ele vai me dar outra missão Para eu poder fazer Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou ganhar Algum item, mano Ganhei aqui alguns itens, né Por ter completado essa missão E galera Você tem que criar Aí, digamos assim O seu acampamento, mano Com tudo que você quer Construindo móveis Cabanas e tudo mais, mano É um jogo muito maneiro Um jogo muito interativo Então, pessoal Isso aqui foi o vídeo E se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal também Que é muito importante Tem vídeo aqui todo dia Então esteja aqui amanhã Para poder assistir É isso, pessoal E até o próximo vídeo Fui